Olá, eu estou aqui com o Alex Frazatti, que é fundador da Atleta Co, e que foi nosso convidado para trazer o case e a sua jornada do empreendedor aqui no evento sobre empreendedorismo que a Nefac trouxe no dia de hoje. Alex, como é que foi a sua participação, o que você leva de insights, como é que foi para você participar pela primeira vez de algum evento da Nefac, o que você pode nos contar? Sim, Emerson, foi minha primeira vez e já como palestrante, fiquei muito contente de ter participado. Vim aqui para apresentar um pouco da minha experiência na jornada empreendedora e acabei levando de volta informações importantes sobre a questão tributária. Impacta, de uma forma geral, o empreendedor. Exatamente, impacta os empreendedores e isso é uma preocupação de todo empreendedor. Então é isso. Muito bom. De fato, a gente pegou aqui de surpresa o Alex. Obrigado pela fala, obrigado pela sua participação aqui no evento da Nefac. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano da Nefac e acompanho a associação nas redes sociais. Esse foi o primeiro evento sobre empreendedorismo e a gente quer fazer vários outros. Por quê? A nossa temática é tratar o empreendedorismo de forma multidisciplinar, reunindo os cases, as experiências reais dos empreendedores e aquilo que a gente pode ofertar para este público que é o nosso expertise na área tributária, na área fiscal, na área, inclusive, de liderança, gestão de pessoas e tudo o que a associação pode oferecer para você. Acompanhe a Nefac nas redes sociais. Acompanhe a Nefac nas redes sociais.